Muito bem, dia de volta aqui com o nosso programa, aqui tem as melhores promoções, os melhores preços, as melhores vantagens e com certeza o melhor custo e benefício para o seu bolso. E é o seguinte, meu amigo, nós estamos aqui no templo sagrado dos carros, viu gente? Eu falo de shopping dos pneus multimarcas, nós estamos aqui na unidade do Parque 10 e também tem a unidade lá da Cachoeirinha com o melhor preço de Manaus. Alinhamento e balanceamento, cambagem, tudo que você possa imaginar para o seu carro, pneu lógico, né gente? Com o melhor preço de Manaus. E hoje eu falo com ela, com a Roberta, nossa executiva de vendas. Tudo bem, Roberta? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo jóia. Quais são as novidades hoje? Eu pergunto quais são as novidades, está cheio de novidade aqui. Quais são as novidades hoje do shopping dos pneus multimarcas? Ó, a gente ainda continua com promoção como sempre, tem que ter, né? Pneu 14, para Palio, para Siena, a partir de 139. Olha só, aro 14, então, é esse 85, 185, 14, é isso mesmo? Isso, 139. 139. Agora é o seguinte, como é que está o aro 15? 15, está a partir de 159. Também está com preço especial, não é isso? Está, está com preço bem excelente, assim, comporta num carro ágil. Ou seja, 185, 15, 185, aro 15, atenção pessoal, 185, 60, aro 15, por apenas... 159. 159. Aro 16, pessoal, vem cá, vem cá, vem cá, 205, 55, 16, esse precinho está especial, não está não? Está, está muito especial. Está barato demais. Está. Quer pagar quanto? 189. 189, meu amigo, minha amiga, esse pneuzão aqui, vou levar para casa já esse negócio, cara. Esse pneuzão aqui com o melhor preço de Manaus você encontra aqui, no Shopping Pneus Multimarcas, em dois endereços, aqui no Parque 10 e lá na Cachoeirinha. E mais, além disso, Alberto, além do atendimento, uma pergunta simples que as pessoas fazem. Aqui vocês, quando a pessoa compra o pneu, vocês trocam de graça, não é isso? Troca, a gente troca gratuitamente, a gente trabalha com alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho, troca de óleo, então assim, é uma revisão completa, entendeu? Você encontra só num solo local. O que eu pergunto, Rizê? Você vai comprar pneus em mercado, lá não troca não, viu? Você bota no carrinho e vai pagar, né? Aqui não, aqui tem o menor preço, preço mais baixo ainda, troca gratuita, você faz alinhamento e balanceamento com o melhor preço de Manaus, não é isso? Isso, pra veículos de passeio, o alinhamento e balanceamento tá saindo a R$ 80,00 e veículos de picape tá a R$ 120,00. Ou seja, pessoal, R$ 80,00, carro de passeio, são as quatro rodas, alinha e balancia, ok? E lógico, a picape, R$ 120,00, todas as quatro rodas, alinhamento e balanceamento com o melhor preço de Manaus, você encontra aqui. Agora, Roberta, além disso, nós temos aqui, além de pneus, alinhamento e balanceamento, tem bateria também, não tem? Tem, a gente trabalha com bateria, caso o cliente tenha um problema aqui perto, se tiver aqui na loja também, a gente inteiramente grátis, você paga só a bateria e a gente faz o serviço, sem cobrar nada do cliente. Chão de bola, Shopping dos Pneus Multimarcas em dois arestos, eu não canso de falar, aqui no Parque 10, lá na Cachoeirinha também. Atenção, tem promoção rolando a partir de agora, tem prêmios pra você. Os dez primeiros clientes que ligarem aqui pro Shopping dos Pneus Multimarcas, qual o telefone, Roberta? 3236-7471, se também quiser passar no WhatsApp, por mensagem ou ligar no celular, pode estar ligando no 9225-3099. Atenção, pessoal, liga agora, tá aqui o telefone no rodapé, você vai ligar agora, você concorre a um prêmio especial. Atenção, qual é o prêmio de hoje, se não estou enganado, e alinhamento e balanceamento, gente, não é isso? É, alinhamento e balanceamento a gente vai estar dando, no caso, ao longo da semana a gente vai estar fazendo essa promoção. Os dez primeiros que ligarem a gente vai estar sorteando, a gente vai estar dando pro cliente estar conhecendo a loja, o espaço que a gente tem. Isso é interessante, né, pra gente estar recebendo o cliente, né? Meu amigo, sai do Facebook, do Instagram, pega o telefone agora e liga aqui o Shopping dos Pneus Multimarcas, você vai com certeza ter aqui um atendimento incrível e lógico, concorre a prêmios maravilhosos. O melhor preço de Manaus você encontra aqui, Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui no A que tem, tem Shopping dos Pneus Multimarcas. Sabe, na minha opinião, o local mais, mais incrível pra que você possa ter a sua reposição pro seu escritório, pras suas impressoras, montar o seu pequeno negócio. Eu falo de Manauara, suprimentos, são seis endereços aqui em Manaus e eu começo o programa de hoje aqui na Matriz. Olha que interessante, gente, hoje os prêmios, as promoções e com certeza o melhor pra sua vida, pro seu dia a dia você encontra aqui, do papel ou até mesmo a sua impressora. E eu converso agora com ela, com a Safira, nossa super gerente proprietária, administradora e vendedora também. Safira, tudo bem? Que honra estar de volta com vocês aqui, que alegria, o espírito de vocês, a energia de vocês é incrível. Nós que agradecemos você, sua equipe e agradecemos essa oportunidade de estar nos levando essas ofertas para o seu público. Olha, público incrível. Nosso muito obrigado pela sua participação, gente. Atenção, para tudo porque a partir de agora você que tem impressora, você quer montar um pequeno escritório ou você que não tem impressora ainda, não é? Não sabe, né? Chegou a hora de você trocar impressora ou comprar sua primeira impressora com o melhor preço de Manaus. Manaus, Manaus, suprimentos em seis endereços, não é isso, Safira? Exatamente. Na Matriz, Shopping São José, Estúdio 5 Shopping, Sumam 1 Barque Shopping, HiperDB da Ponta Negra e Carrefour de Flores. Pessoal, além disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você gosta de brinde? Você gosta de prêmio? Eu gosto, eu gosto. Então não sai daí porque ainda agora, ainda hoje, já, já, agora, 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 já, já, você vai concorrer aqui a prêmios exclusivos da Manaus Ara Sofrimento, não é, Safira? Exatamente, maravilhoso. Eu acredito que todo mundo vai querer estar participando. Pessoal, já, já, aguenta aí. O seguinte, a primeira promoção de hoje, pra você que precisa dar um tapa aí no visual da sua impressora, pra você que precisa alimentar a sua impressora com o melhor toner, é isso? É isso aí, Matheus. Esse aqui é o cartucho de toner universal, ele é compatível com a 435A, 436A e 285A. É o único toner que cabe nesses quatro modelos de impressora. Apenas R$ 50,00. R$ 50,00. Olha, e é novo, fechado na caixa, não é recarregável nada, não é isso? Não, olha, é novo, compatível, não é remanufaturado, vem original do fabricante Chinamate. Pessoal, eu tenho impressora em casa, a laser, e só pra você, só pra você colocar o toner dentro, é mais de R$ 100,00. Aqui, gente, ó, cartucho top, fechado, lacrado, cabe em várias impressoras com o melhor preço de Manaus. Quanto? Repete pra gente. Apenas R$ 50,00. Só R$ 50,00, R$ 50,00. Eu disse R$ 50,00, corre pra cá, então, aproveita. Segunda promoção chegando pra você que tem impressora, atenção, impressora jato de tinta, não é isso? Jato de tinta, HP, que utiliza o cartucho 662. São várias as impressoras que usam esse modelo de cartucho. Apenas R$ 39,00 o preto e R$ 39,00 o colorido. Pera aí, não, não, Safira, você tá se enganando de preço, você tem certeza? R$ 39,00 o preço é isso mesmo? R$ 39,00. Só isso? Somente. Meu Deus do céu, gente, é muito barato. Terceira promoção de hoje, me conta. Nossa, terceira promoção é pra quem precisa de uma impressora, não é isso? Exatamente, uma impressora multifuncional, ela imprime, copia e digitaliza. Ela é ecotank, não utiliza cartucho, apenas a tinta, você compra já a tinta, as bisnacas e deposita nela, você acompanha o rendimento, observando na lateral, então você não... O software pra dizer, tá baixando o preto, tá baixando o branco, não sei o quê? Não tem essa surpresa de já estar imprimindo e acabar a tinta, porque você está acompanhando, né, de fora. Apenas R$ 999,00 parcelado em até 10 vezes sem juros. R$ 999,00 em até 10 vezes sem juros, impressora. E atenção, nós falamos aqui no começo da nossa entrevista que nós teremos aqui um super prêmio, um super brinde pra quem ligasse agora. Atenção, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora no telefone... 33459155. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora, eu disse agora. Deu o culpado? Vai tentando, vai tentando. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora, concorrem a esse fone lindíssimo da Pulse. Maravilhoso, lindíssimo na Corrosa. Atenção, público feminino! Esse fone pode ser seu pras suas viagens, pra curtir aqui, né, as suas férias, curtir aí os vídeos no YouTube, nosso programa no YouTube também. Puxa aqui, puxa aqui, pronto. Esse fone... Bota no ouvido, vai, bota no ouvido. Ele é muito lindo, sabe? Olha aí, ó. Né? Ah, e combina com você, vai. Combinou com a Safira, vai combinar com você também. Ligou agora, né, Safira? Isso, 33459155. Você concorre ao sorteio desse headphone, as 10 primeiras ligações. Isso mesmo. Pessoal, ó, tudo isso e muito mais aqui na Manauara. Suprimentos em 6 endereços. Fica onde? Me conta. Uma atriz na Floriano Peixoto. Aqui. Suma Uma Park Shopping. Uhum. Estúdio 5 Shopping. São José Shopping. Hiper Refú de Flores e HiperDB Ponta Negra. Pessoal, Manauara Suprimentos. Aqui no Aquitem tem parceria certa, tem custo-benefício pro seu bolso, tem Manauara Suprimentos com prêmios exclusivos pra você. Meu amigo, minha amiga, você gosta de novidades? Eu adoro novidades, viu? Até porque o nosso programa é recheado de novidades. E falando em novidades, né? Eu tô com o Marcelo aqui da nossa Golfinho Rádio Táxi. Agora, pessoal, nós temos uma grande surpresa pra você e uma novidade. A partir de agora, a Golfinho, que tem o melhor serviço de táxi do norte do país, frota nova, lindíssima, com super qualidade no serviço, atendimento e o melhor preço da cidade vai mudar. É isso, Marcelo? Isso. Nós vamos implantar agora uma nova marca da Golfinho Táxi App. Em vez de Golfinho Rádio Táxi, Golfinho Táxi App. Uma questão de inovação, que o rádio já é coisa do passado. Então nós queremos já implementar a partir deste mês, no mês das mulheres internacional, entendeu? A nova marca Golfinho, Táxi App. Olha que bacana. Pra você que, assim como eu, a gente conversou isso aqui nos bastidores, assim como eu, achava que Rádio Táxi era aquele conglomerado de profissionais, os motoristas e tal. Só que o nome Rádio Táxi veio realmente do fato de você usar o rádio pra comunicar-se com o motorista que estava na ponta, década de 70, 80, 90 e comecinho de 2000. Agora, tá tudo muito mais fácil, né, Marcelo? Tudo mais fácil. Hoje eles mandam a mensagem pra cooperativa, a gente responde, tudo via SMS, em tempo real. Então não tem porquê mais falar em rádio. Rádio é coisa do passado. Vamos ao presente e ao futuro, que tá evoluindo muitas coisas, daqui a pouco vem mais coisas aí pela frente de novidades, né? Com certeza. Então você lembra que no sábado passado nós falamos aqui que nós teremos uma super novidade pra você, pois é, meu amigo. A partir de agora, a nossa Golfinho vai se chamar Golfinho App. Prepare-se, porque além disso, tá chegando novidades incríveis de serviço, atendimento, qualidade. Eles estão inovando em tudo pra que você tenha sempre, sempre, sempre o melhor na palma das mãos. É isso, Marcelo? Isso. Não esqueça. Golfinho Táxi App. É isso mesmo. Golfinho Táxi App. E mais, falando em app, nós temos aqui o novo app da Golfinho, não é isso? Isso. Você pode solicitar baixando pela plataforma iOS ou Android e Manaus Táxi Golfinho, lá na loja do Play Store. Ou então, Táxi Golfinho. Facinho de procurar, facinho de achar, de baixar? Facinho de procurar, facinho de achar. E você baixa o nosso aplicativo, acompanha em tempo real o táxi vindo até você e com valores fixos, né? Essa é a novidade também. Isso é bacana demais. Ou seja, você consegue acompanhar o táxi chegando e o percurso que ele vai fazer também pra chegar ao teu destino, não é isso? Justamente. O percurso é em tempo real. O que você faz, o cliente vê o táxi vindo até você, você tem como verificar o valor da corrida que já vai dar. O taxista. O taxista não tem engarrafamento, entendeu? A questão de aumentar o valor por causa do engarrafamento vai ser aquele valor fixo, sim, e com uma média de 20% até 30% de desconto. Meu amigo, os carros aqui são todos carros novos. Meu amigo, os carros aqui são seguros, ok? Todos com uma qualidade realmente incrível, eles são primorosos na lavagem do veículo, o cheirinho do carro, o atendimento. Nós temos aqui profissionais que são bilíngues pra trazer o translado aí, não é isso? É, investimos no ano de 2014, né? Tanto na Alps quanto a Wizard. Fizemos os taxistas ir pra sala de aula e se qualificar. E a Copa agora de 2018 também, eles já estão preparados pra essa demanda que vai ter agora. Que legal, né? Na Copa. Isso mesmo, com certeza. Meu amigo, minha amiga, pensou em táxi, golfinho, táxi, app. Qualidade, bom serviço, serviço excepcional na verdade. E com certeza o melhor preço da cidade. Agora falando em promoção, vamos descobrir agora, pessoal, quem foi a nossa ganhadora ou o nosso ganhador da promoção na semana passada. Os 10 primeiros ouvintes que ligaram na semana passada concorreram a um translado, uma viagem, né? Um translado de ir de volta a qualquer ponto de Manaus. Isso. A senhora Verônica Barros de Alencar, do bairro São Raimundo, que ganhou. Foi a contemplada, já veio fazer a retirada já do prêmio, que é o táxi de ir de volta. E tem a foto dela aqui. Bota a foto pra gente aqui, Werley. Isso, bota a foto pra gente aqui. Pronto. A dona Verônica ganhou aqui, já tá levando de presentão aí essa super corrida. Agora é o seguinte, essa semana tem mais, né? Dia das Mulheres. Claro, o mês todo, conforme nós combinamos, vamos cumprir. Liguem pra gente, 21-29-8000, o telefone que mais toca no Brasil para concorrer o táxi de ir de volta, para passear com a família no Dia Internacional da Mulher. Tá valendo, então. Você liga agora. As 10 primeiras pessoas que ligarem nesse exato momento concorrem a esse prêmio incrível, a esse translado de ir de volta a você, a sua família. Pega o maridão, pega a esposa, pega os filhos, vai dar uma volta no shopping, vai na Ponta Negra, vai e volta. Dá tudo certo, tudo por conta da Golfinho Táxi App, não é isso? Isso mesmo. Liguem sempre pra Golfinho, prestigiem o nosso serviço, baixem o nosso aplicativo e você vai ser muito bem atendido. Conforto, segurança, eficiência e 24 horas por dia para atendê-lo com segurança. Esse é o Marcelo, pessoal. A partir de agora, então, a Golfinho Rádio Táxi é Golfinho Táxi App. Novidades incríveis pra você e, lógico, sempre aqui no Acitem. Aqui no Acitem, tem novidade, tem promoção e tem Golfinho Táxi App. Pessoal, final de programa, nós estamos aqui, nesse presentão especial que a Golfinho nos deu. Nós estamos aqui no auditório da Golfinho para dizer para você do carinho especial que nós temos por você. Mês das Mulheres, um mês especial. Nosso muito obrigado pela sua participação. A você que ligou no nosso programa, mandou seu WhatsApp, mandou seu beijo. Nossas redes sociais estão funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E lógico, você participa o tempo que você quiser, compartilha, replica. Olha, um beijão especial pra você, sucesso. Minha amiga, parabéns pelo seu dia. Que todos os dias de 2018 seja um dia especial pra você e que todos os dias seja o seu dia. O dia da mulher. Sucesso pra você sempre. Não esqueça. Sabe por que vem nós temos um encontro marcado. Eu, você, os nossos clientes e as melhores promoções de Manaus. Até porque, pessoal, aqui no SBT tem Acitem. E aqui no Acitem tem promoção, preço baixo e as melhores vantagens da cidade. Tchau, pessoal. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.